Música Ah! 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 What? For love... Ah! Ah! Oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Há! Heeeee! Uh! Uh! Erpbrrr! Ho! Ssss! Ha ha ha! Ssss! Ah! Ssss! Ssss! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, ah, ah. Ah! 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 Eeeewww Oqueh! 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 Cheishiro! Eeeewww Oqueh! 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 Ah! Decoh! Oqueh! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Taka-gala! Uaaaah! Uaaaah! Uaaaaaaaaah! Eeeeeeeem! YEEEM eeeem! Hãããããããããããããã! Hã, que quale e... Hã, quem sabe o... Eu acho que ele é um chiquinho. Hã, do... Hã, do... Hã, do... Hã, do... Hã, do... O que é isso? E a do que a gente mechen a comentar aqui, gente, e aí é a comentar. E aqui! OEHEHEHEHEHEH Tim! Waaaah? Devoção! Tch, pch! Tch, pch... Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL